Esse é o Ancapso, e nós vamos falar agora do site do governo para fazer fact-checking. Exatamente, o Lula criou uma agência de fact-checking governamental. Mas e daí, qual o problema disso, né? Afinal, é só mais um canal de comunicação, você vai lá, cadastra fake news, eles botam lá o desmentido e coisa e tal. Isso não afeta ninguém, não é mesmo? Mas tem um risco aí, vamos entender esse problema. Essa notícia foi sugerida por Dieta para Gordo, é Derby Vermelho, é o Brasino, o jogo da galera e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa curiosa, né? O governo lançou um site de checagem de fatos. E, em princípio, nem muda muita coisa. Já tem um monte de site de checagem de fatos por aí, aos fatos, e-farsas e não sei o que lá, tem um monte por aí. Que diferença faz ter mais um, não é mesmo? Não faz diferença nenhuma. Em tese, você pode imaginar o site é esse daqui, ó. Governo, Secom, PT, BR, Fatos, Brasil contra Fake. Aqui, ó, esse aqui é o site, você entra aqui na... É só procurar Brasil contra Fake que você chega no site. E no início não tem muita coisa aqui, tem algumas fake news aqui, coisa e tal, coisas que eles estão falando como falsas, tá? É falso que vacina tenha feito alguma coisa, não sei o que lá. Se você clicar aqui em Saiba Mais, ele bota a lista das notícias aqui. E daí você pode identificar as notícias que são fake. Mais ou menos como é qualquer outro sistema de fact-check, né? Vamos clicar em um aqui pra ver que tipo de dados que tem. Aqui fala que a arte sacra não foi tirada pelo governo federal da lista de dispersões artísticas e coisa e tal. Aparentemente, alguma coisa que estavam falando aqui, olha só. Em nota oficial, o Mink enucidou que na nova regulamentação, a arte sacra apenas deixou de ser um segmento à parte, voltou a ser contemplado enquanto gênero artístico. Enfim. No final das contas, essa é a explicação que eles deram aqui, nesse caso aqui, dessa suposta fake news, né? E veja, em princípio, eu aplico a isso daqui o mesmo critério que eu aplico aos fatos e às outras agências de fact-checking, que, em princípio, isso daqui também é liberdade de expressão. Da mesma forma que você tem a liberdade de falar, você deve ter a liberdade de falar qualquer coisa que você queira, dentro da ética libertária, as outras pessoas também têm a liberdade de falar coisas, inclusive falar que o que você está falando é mentira, é direito delas, né? Agora, qual que é o problema desses sites de fact-checking, né? E particularmente deste daqui. Um dos problemas atinge a todos os sites de fact-checking, que é o fato de que eles são direcionados. Eles não têm todas as mentiras aqui, né? Porque seria até impossível. Por exemplo, aqui, eu não vi nenhuma relação... Eu procurei aqui, tá? Eu vi aqui, por enquanto, tem três páginas de fact-checkings aqui. Eu procurei aqui, não vi nada sobre... É falso que o impeachment da Dilma em 2016 seja golpe, como disse o Lula, né? Por que que não está essa fake news aqui? Isso é uma fake news. Todo mundo sabe que o impeachment da Dilma foi plenamente legítimo. Foi aprovado pelo Congresso, foi validado pelo STF. Então, por que que não está essa fake news aqui? Por que que não está fake news de que a operação da PF contra o PCC era uma armação de Moro, né? Porque a gente sabe que não era armação... O Moro não tem como fazer a operação da PF, ele não tem poder pra isso. É só um senador. Que história é essa, né? Ou seja, esse é um problema, mas é um problema que não afeta só esse fact-checking aqui, não. Afeta qualquer fact-checking porque, no final das contas, todos eles acabam sendo direcionados, né? Eles têm que ser direcionados. Porque, para pra pensar, só existe uma verdade. E existem infinitas mentiras. Ou seja, pra cada uma verdade, você pode ter infinitas mentiras associadas a ela. Então, por pura matemática, é impossível você fazer um site de fact-checking sem direcionar de alguma forma. Então, é muito importante deixar claro que site de fact-checking se vende como uma coisa isenta, como uma coisa... Não, eles só estão verificando se é verdade ou se é mentira. Não estamos tomando partido. Eles se vendem dessa forma, mas é impossível isso. De forma... Por pura matemática, eles vão acabar selecionando os casos que interessam a linha editorial deles. E daí vão acabar explicando, explicitando essa linha editorial. Então, aqui no caso do site do governo, eles não falam as mentiras ditas pelo Lula. Olha que coisa. Eu sou capaz de apostar que se buscar aqui, vai achar alguma coisa falada pelo Bolsonaro ou por algum apoiador do Bolsonaro. Mas as fake news faladas pelo Lula não estão aqui nesse site, né? Então, isso já tem esse condão de você deixar isso como uma... Não ser isento. É algo direcionado. De novo, eu não vejo problemas disso na maior parte dos fact-checkings, porque eu entendo isso como discurso. Eles também têm o direito de falar as coisas, eles estão falando a opinião deles. Beleza. Qual que é o problema de você ter um fact-checking agora do governo? Porque aí a coisa muda de figura. O governo, em tese, ele tem por dever constitucional ser imparcial. E como o fact-checking é, por definição, algo matematicamente impossível de ser feito de forma parcial, o governo não deveria entrar nisso daí. Qualquer lista de coisas que ele coloque aqui, em última análise, não deixa de ser uma forma, talvez simplificada, talvez menos abrangente, de um ministério da verdade do filme 1984. Ou seja, uma reescrita da história de acordo com o que eles pensam. Por quê? Porque eles estão falando mentira aqui? Não, não necessariamente. O que ele está falando aqui pode ser tudo verdade. A questão toda é, eles estão falando só as verdades que interessam a eles. Eles estão desmentindo apenas as fake news que interessam ao governo. Então, sim, isso aqui é tendencioso, mesmo que só fale verdades nesse fact-checking. E isso fere o órgão de governo que tem por objetivo justamente a isenção. O governo como um todo, o Estado como um todo, tem que ser isento. O Lula não é presidente só dos petistas, não é presidente só do pessoal da esquerda. Ele, em tese, pela Constituição, é presidente de todos os brasileiros. Então, embora a gente saiba que existe, lógico, essa distinção na sociedade, ele não pode governar por um lado só. Isso é, inclusive, crime de responsabilidade e pode levar a impeachment. Enfim, mas tem um outro problema nessa história aqui que é ainda pior, que é o seguinte. Enquanto você tem um monte de fact-checkings privados, de novo, eu não vejo problema. É a liberdade de expressão. Eles estão falando as coisas ali e é direito deles falar o que eles acham. Agora, repara como é que você começa a ter aqui esse tipo de coisa. Flávio Dino, liberdade de expressão sem responsabilidade é crime. O problema disso daqui é que... Bom, do ponto de vista da ética libertária, eu não preciso explicar para vocês. Não, liberdade de expressão, ponto final. Acabou, não tem mais, não. Você pode falar qualquer coisa, literalmente. Você só não pode ser obrigado a falar algo de outra pessoa. Você só fala aquilo que você quiser. Só ouve aquilo que você quiser. Mas falar, você pode falar o que você quiser. Agora, o que ele fala aqui que liberdade de expressão sem responsabilidade, na lei brasileira, já é assim. Você já tem hoje. Você pode falar o que você quiser. Você não pode ser censurado no Brasil. Mas se, por exemplo, você falar algo contra alguém, acusar alguém de um crime, isso já é calúnia. Já tem crime para isso. Não tem que mexer em nada. Isso já é um crime hoje na legislação brasileira. É um crime que eu, como libertário, não concordo. Crimes contra a honra não existem na ética libertária. Mas, na legislação brasileira, eles existem. E você já tem isso. Então, por que ele precisa dizer que tem que ter responsabilidade? Que história é essa? E a gente junta aqui com o Moraes, dizendo que a regulação das redes, o modelo atual, está falido. Que não pode deixar as plataformas se autorregularem, coisa e tal. Não pode deixar isso. Elas têm que censurar de acordo com o governo. O Gilmar Mendes diz que o STF lidou quase heroicamente contra as fake news, restringindo a liberdade das pessoas de forma inconstitucional, sem respeitar o devido processo legal. Ou seja, eles defenderam a democracia matando a democracia. O que o STF fez foi basicamente o que o brilhante Ulstra fez na época da ditadura. Ou os coleguinhas dele lá do Doi Quad. Eu nem sei mais quem eram os chefes lá. Quem era o chefe naquela época? Ele era um dos caras, mas não era o único não. Tinha um monte de gente lá. Enfim, esse pessoal podia dizer também, o brilhante Ulstra podia dizer que lutou quase heroicamente contra o comunismo na época. Olha só, você lutar pela democracia, matando a democracia, matando o devido processo legal, é um erro. Você não pode alegar esse tipo de coisa. É completamente falso isso. Essa ideia de que esses arroubos autoritários do STF foram justificados porque era para defender a democracia é uma idiotice completa. Não. Eles ultrapassaram o limite de propósito porque queriam. Porque liberdade de expressão por si só não muda nada. É verdade. Se você muda, passa para a ação. Se você faz como o pessoal do dia 8 de janeiro lá, aí é outra história. Você passou para a ação, é outra história. O que eu defendo é liberdade de expressão. Liberdade de expressão tem que haver. E aí, o que eu falo? Esse é o problema. Por quê? No momento que você tem um fact-checking oficial do governo brasileiro, olha que coisa. Uma agência que, de propósito, é direcionada. Uma coisa aqui que é direcionada necessariamente. Não tem um desmentido das besteiras das fake news que o Lula falou. Como bem lembra o pessoal da Oeste aqui, o Lula chegou a ser punido por fake news durante a campanha. E aposto que essas fake news do Lula durante a campanha não estão aqui também, não. Então, no momento que você tem isso, você passa a ter uma base dentro do governo para fazer justamente a regulamentação que quer o Gilmar Mendes e o Moraes. E aí, esse é que é o risco. O meu medo é esse. Eu já acho esse site um absurdo do ponto de vista legal. Do ponto de vista da ética libertária, nem preciso dizer, porque é um site do governo, já é antiético por definição. Mas mesmo na legislação brasileira, já seria ilegítimo, inconstitucional esse site. Mas o pior é isso, é o futuro disso daí. Porque a gente já está vendo aqui que o pessoal está querendo mudar a questão da autorregulamentação. Aqui, o Facebook e o Google concordam sobre autorregulação das redes. Aqui, em audiência, Facebook e Google rejeitam regulamentação das redes sociais. Por que estão as duas coisas diferentes? Porque, lembra, uma coisa é autorregulação. É o que já tem hoje. O Facebook tem as regras dele, o YouTube tem a regra dele. E, além disso, se a justiça emitir um mandato, eles tiram a coisa do ar. Mas, para eles tirarem, é de acordo com as regras dele. E o que o STF quer é mais do que isso. Ele quer que o governo determine as regras. E adivinha o que ele vai fazer? Ele vai apontar para isso daqui e vai falar, se tiver alguma coisa contrária a isso daqui, é fake news e não pode. Pronto, se criou o Ministério da Verdade. O que o governo do PT escrever nesse troço aqui, passa a ser milagrosamente verdade, não importa, ninguém mais pode falar o contrário. A gente se equiparou à ditadura chinesa, as piores ditaduras do mundo. Então, esse site aqui é ruim, é inconstitucional, é crime de responsabilidade. Mas pode ser muito pior do que isso. Pode acabar numa situação muito pior do que isso, no final das contas. Aqui, ó. Governo e STF querem ampliar o controle de conteúdo nas redes sociais. Empresas se opõem por motivos óbvios. É isso que o pessoal quer. Parece que essa daqui foi a primeira fase de discussão em que foi basicamente as partes falarem. Agora, os cosplays de Batman lá do STF vão decidir o que vai ser essa regulamentação. Eu tô com medo. Eu tô achando que isso aqui tá caminhando pra um regime ditatorial muito forte. E só vai sobreviver. A gente só vai ter liberdade pra falar as coisas em redes que não tenham escritório no Brasil. A verdade vai ser essa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.